Eu venho aqui para chutar bubblegum e pôr a assa. E eu estou todo fora de bubblegum. Eu estava vendo o seu vídeo, Léo, falando da questão de lugares e tal, né? Aquele do pessoal que vem de outro país, né? Aí você estava falando, pô, tem uma galera que participa da live aí, que é do Rio, a gente sacaneia eles. Ó, mas é isso mesmo, o Rio não é para o Amador não, filho. Aqui é foda. Ó, então vamos compartilhar aqui a matéria, né? É, libera aí. É aquela coisa, Cabo Frio? Tigreza Vip prefere que o cabo esteja quente. A atriz pornô relembra momentos de tensão de quando foi feita refém com família em Cabo Frio. Caso aconteceu no início de janeiro, mas relato foi publicado recentemente. Rapaz, ela é menos pior sem maquiagem, bicho. Pior é mesmo. Assustador. Quem? A Tigreza Vip? É, ó, ela com maquiagem... Maquiagem... É sem maquiagem. Não sabe, não sabe passar uma maquiagem, né? Isso é verdade. É, maquiagem é de quenga mesmo. Vamos falar a verdade. Maquiagem de quenga. Aqui não sabe, né? Não sabe. Foda, né? Já mora lá no meio do mato, lá. É, não vai mostrar uma xereca lá nas pistas, lá na Transamazônica, essa louca aí? Porra, pior que é mesmo. Ficar mostrando a xereca para os caminhoneiros, então? Esther Caroline Pessato. O italiano foi lá e sentou a vara, hein? Conhecida como Tigreza Vip, contou... Tia italiano no Acre, cara, não sabia não. Contou através das redes sociais, papapá, papapá. Conta que a experiência foi traumática e não planeja mais voltar ao Estado. Ó, falei? O Rio de Janeiro, meu amigo. Eu e minha família estavam fazendo uma live no TK, no TikTok. O quê? Tem live de sexo no TikTok? Não, o TK era outra coisa. E aí ela escutou um barulho. Quando fui ver o que era, achou que era um gato no muro. Aí ela foi olhar e viu o que era. Três miliantes em cima do muro. Ela já entrou correndo para dentro da casa gritando. Socorro, Carol. Socorro! Depois disso, a infelizmente... Os invasores entraram na casa, sendo que um deles deu uma coronhada na cabeça do companheiro dela. Após manter toda a família em revém. O trio levou diversos itens de valor, exceto o carro. Levaram as coisas de valor que a gente tinha. Até calçado. Levaram mala, bolsa. Levaram um monte de coisa, entendeu? E no fim de tudo, fizeram a gente refém. Levaram cigarro, celular. Meu material de trabalho. Porra, os caras roubaram os gildos dela, mano. Os caras roubaram os gildos. É o gildo. Vocês sabem que celular não tem um para bonito. Não tem um celular para bonito, para poder ficar postando fotinha. Meu celular é uma ferramenta de trabalho. Vocês sabem disso. É lá que eu gravo o meu pornô. Se você tirar a ferramenta de trabalho da pessoa, eu acho uma sacanagem. Entendeu? Enfim, levaram tudo o que tinha de bora lá. E no final, quando eles foram embora, deixaram a gente trancado dentro de casa. Trancaram a gente dentro de casa. A sorte é que a janela era de blindex e abria para o lado de dentro. E a gente conseguiu pular a janela. Entendeu? Explicou a atriz de filmes adultos. Entendeu? Mas, Léo, ela não é do Acre. Ela é do Mato Grosso. Entendeu? Não, ela mora em Cuiabá. Ela é do Acre. Estevam Ferreira. Ela era do Acre. Aparecia na Atriz Amazor, que mostrou a xereca. É, ela mudou para Cuiabá. Eu não sei se é muita evolução você sair do Acre e ir para Cuiabá. Eu conheço o Cuiabá, eu posso falar. Pode ser. Morei quatro naquele inferno. Mas o Tigreza Vibe. Roubei a Tigreza Vibe. E detalhe, os caras nem roubaram o beijo dela. O pessoal tem medo de Chernobyl, pô. A AIDS 3000, AIDS 3000. Eu acho, eu acho, eu acho, pra mim, isso é trabalho de carioca. Foi o blusão que falou para os caras, vai lá e rouba, que ela vai estar aqui. Que o blusão é do Rio também. Certeza que foram os amigos do blusão que foram lá roubar. Ô, Léo, não é não, velho. Ela é de Carlinda. Carlinda, 762 quilômetros ao norte de Cuiabá. Carlinda, ainda Mato Grosso. Tá, vai. O que? Rondônia. Carlinda, o nome do lugar. Eu joguei no Google Maps. Carlinda, Mato Grosso. Pessoal, existem três formas de você ajudar, colaborar com o canal. Você pode enviar um pix, participar do apoio coletivo, ou solicitar um filme através do Me Obrigar a Fazer Review. Seria legal se vocês pudessem colaborar com o canal, já que o Shadow Band já tá durando aí um ano. E não tem sido muito divertido. Mas, de qualquer forma, eu sei que eu tenho os seguidores... Se você tá pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu tô usando. E, meu, não tenho absolutamente nada pra reclamar deles.